Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, mantém prisão preventiva de magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia, investigados no âmbito da Operação Faroeste. A Operação da Polícia Federal apura a prática dos crimes de organização criminosa, corrupção e lavagem de capitais supostamente praticados por magistrados, servidores do Tribunal de Justiça da Bahia, advogados e produtores rurais em torno de disputas judiciais por valiosas terras situadas no oeste da Bahia. A decisão foi proferida em tutela de urgência, na qual o Ministério Público Federal requereu a reavaliação da necessidade da manutenção da custódia cautelar dos magistrados, uma vez que o marco final estipulado pelo Código de Processo Penal para reavaliação da prisão preventiva venceu em 6 de janeiro de 2021. Paralelamente a esse fato, uma desembargadora pediu a conversão da prisão preventiva dela em domiciliar. O ministro Humberto Martins destacou, entre outras coisas, que não foi verificado excesso de prazo e que permanecem sem alteração os fundamentos que levaram à decretação das prisões preventivas. Quanto ao pedido da desembargadora, o ministro negou a prisão domiciliar, uma vez que a condição sanitária dos estabelecimentos prisionais em que se encontram os réus, vem sendo continuamente monitorada nos autos pelo ministro relator Og Fernandes, por meio de ofícios encaminhados pelas varas de execução penal do Distrito Federal e de Lauro de Freitas, na Bahia. A decisão do presidente do STJ pela manutenção da prisão preventiva dos magistrados acontece sem prejuízo de posterior reavaliação de sua necessidade pelo relator do caso.